Olá, o meu nome é Marta e treino no CrossFit Mar. Venho vos falar um bocadinho do GHD da Boxe PT. É mesmo muito confortável, as almofadas não são muito rígidas, são de material ideal. É fácil de ajustar e posso transportá-lo para qualquer lado da Boxe, porque apesar de ser muito robusto e muito estável é também muito fácil deslocar para qualquer lugar conforme o ódio que eu quero fazer. Os beijos ficam bem presos e não dá aquela sensação que vamos cair. E tem ainda aquelas partilhas em baixo, a qual podemos atar bandas elásticas para fazer vários exercícios acessórios. Acho que é um bom equipamento, quer para watch, quer para realizar exercícios acessórios. Obrigada!